Ô galera, belezinha? Tô aqui com minha mãe, Zilda Pereira, e eu tô aqui fazendo uma pergunta pra ela. Ô mãe, tô aqui saber sobre essa paralisação da greve aí, o que é que você acha? O que é que você não vai lá participar, ajudar o pessoal da greve? O que é que você não vai lá, mãe, ajudar aí? Mas sem confusão, sem polimia... Eu acho que tem que resolver e ter que dói consciência de nós, mantendo nosso carro, paretear, ajudar o que, né? Mantendo nosso carro e não ficar vazio. É isso mesmo, o senhor está aqui, parabéns. E quem que só acha que tem os políticos que tem que diminuir os preços, mãe? É os políticos. O que é que o senhor fala? Dá uma palavra aí pros políticos aí. ...pelo país, escadas com 100 combustíveis. Esse carro foi atualizado, caiu de 11 pra 10. O aeroporto de Goiânia, segunda-feira... Ah, eu vou falar, aí eu falei, dá um dia aí, tá aí, ó. ...pelozeiro de aviação e já... ...pelozeiro de aviação e já...